Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joia? Muito obrigada pela tua presença e será sempre muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje, eu vou estar preparando uma gaiola aqui com a minha maneira, o meu manejo, o meu que eu faço, né? Pra individualizar mais um canário que, por sua mente, aí vai sair pra venda, né? Então, eu tô com essa gaiola aqui vazia, né? Que eu vim de um canário e vou estar mostrando pra vocês como que eu preparo essa gaiola pra receber o canário aqui, beleza? Então, vocês estão preparados? Se vocês estão preparados, então vamos começar! Pessoal, eu vou estar usando essa gaiola aqui, é uma das gaiolas que eu tenho, que é a gaiola de madeira número 5, né? O tamanho, pessoal, se você vai colocar pra canto, separar um pássaro pra canto, não importa o tamanho. Sabe? O pássaro até acha melhor um lugar mais pequeno, né? Agora, se você vai colocar um canário pra viver aqui, se vai ter um pássaro na gaiola, é bom que seja uma gaiola com espaço legal. Agora vamos falar, a gente vai treinar um pássaro, né? Que nem tem os canários Yorkshire mesmo, que fica naquelas gaiolas túnel, que acho que é bem mais pequena que essa aqui. Mas não tem nada a ver, pessoal, é pra treinamento, né? Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu me preocupo aqui é com a chapa aqui do fundo. Então eu coloco o jornal, né? Uma das coisas, pessoal, que se eu fosse comprar hoje, as minhas gaiolas aqui é todas de madeira, tá vendo? Mas se eu fosse comprar hoje, eu compraria de ferro, pelo seguinte motivo, porque a de ferro tem a grade, né? A grade, né? E o pássaro não tem acesso ao fundo das fésios. Então nesse sentido seria melhor. Mas se você é caprichoso, que nem o nosso amigo Jaime lá de Araruna, sempre tá tocando o fundo da gaiola aqui, então não há problema, né? Pessoal, nas gaiolas de madeira eu não utilizo esse coxinho, eu não uso ele, tá? Eu prefiro não usar o coxinho. Então eu vou estar usando aqui, pessoal, puleiro de plástico, mas pode ser de madeira? Pode, tá? Não tem problema nenhum. A única diferença é que o puleiro de madeira, quando você lava, ele demora pra secar. Então, o certo é você ter puleiro a mais. Você já coloca sequinho ali e deixa o molhado enxugar. Porque se você lava o puleiro e o pássaro dorme em cima do puleiro molhado, pode criar fungo no pé dos pássaros, tá? Então o de plástico é bom que você já lava e ele já seca rapidinho, né? Imediatamente, né? Vamos lá. A posição dos puleiros. Pessoal, esse aqui é um manejo meu, tá? Eu sempre coloco um aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu não coloco muito perto, porque senão ele defecam em cima dessa beirada aqui, aí vem o nojo, né? Então, eu coloco um aqui, ó. Deixa eu pegar um outro puleiro aqui. Ó, eu coloco um aqui. Vou colocar um pouquinho e vai pra cá. Tá certo, ó. Eu coloco um aqui, né? Aí eu coloco o outro nesse lado aqui, ó. Né? Eu não coloco pertinho. Vocês vão ver aí. Deixa eu pôr com a outra mão aqui. Mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, né? Então eu não coloco nem muito longe, nem muito perto. Tá vendo, ó? Tá? E o outro eu coloco aqui em cima. Se o canário é glaúdo, pessoal, pequeno, você pode pôr nesse de cima. Mas eu não gosto de colocar aqui em cima, porque estraga a postura do passo. O passo vai ficar abaixado. Então, eu sempre coloco... Ah, essa portinha aqui é complicada. Eu sempre coloco nesse aqui, ó. Então, ó. Entendeu? Então, nenhum dos puleiros aí o passo vai tá defecando. Daquele pula aqui, daquele pula ali. Aqui, se você quiser pôr um pouquinho, mas pra cá pode também, né? Bebedou, pessoal. Bebedou é o que você tem aí, né? Eu gosto, às vezes, da Injetos For, porque eles são loucos aqui, ó. E fácil pra lavar. Entendeu? Ele não é tapado aqui. Então, você lava com a escovinha ali dentro. Fica maravilhoso. Aqui, pessoal, ó. Você nunca coloca aqui, pessoal, ó. A gente nunca coloca o bebedou aqui. A gente sempre conta aqui, ó. Um, dois, três e põe, ó. Que é pro passo vir aqui e ter uma melhor posição. Por isso, tá? Os comedor, pessoal. Os comedor, eu como não utilizo esses daí que vem na gaiola. Eu utilizo esses daqui, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui, ó. Eu coloco um aqui. E coloco outro aqui. Você maneja o meu, tá, pessoal? Cada um tem um manejo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tô com a mão só aqui, é complicado. Essa portinha fica travando. Então. É assim que eu coloco. Ó, deixa eu colocar aqui em cima. Beleza. Cada um se ajusta aí conforme pode. Tá? Tem esse bebedor italiano aqui também, que é da InjetoScore, que é muito bom. Você pode usar ele também. Eu só não uso o transparente. Então, esse aqui também pode ser, ó. Né, ó. Ele pega a maravilha aqui, ó. Né, na... Entendeu? É... Mas eu ainda prefiro esse aqui, ó. Tá? Mas aquele ali é bom também. Ele é mais livre ali. Então, pessoal. Essa aqui é uma gaiola que tá preparada pra receber os canaros meus. Então, essa é a posição mais ou menos dos puleiros que eu coloco. E agora vamos separar um canaro pra nós colocar aqui dentro. Mas antes eu vou colocar comida aqui pra eles. Tá bom? Pessoal, já coloquei comida aqui pros filhotes. E o filhote que eu vou tá soltando aqui. Porque esse filhote aqui, ó. Mas já tá glogiando, né? E o rapaz gostou dele. Então, nós vamos tá... Pra ele soltar o canto, né? Olha aí que coisinha mais linda. É novinho de tudo, pessoal. Mas eu já quero que ele solte o canto. O cara quer comprar ele de todo jeito. Eu falei, não sei se é macho ou fêmea. Né? Olha aí. Vai trocar a pena, vai ficar bonitinho, né? Olha aí. Filhotão, os meus últimos filhotes que eu tirei aqui. Né, nego? Olha aí. E aqui eu coloquei pra ele já um pouquinho aqui de farinhada umedecida. Então, é assim, pessoal, que eu dou, né? Se você quiser colocar aqui em cima também, ó. Pode colocar. Né? Uma unha, né? Né? Aí. Então, nós vamos colocar ele lá pra ver se... Agora pra frente vai começar a soltar o canto dele. Né? Aparelado, mas ele é bem bonito. Ô, olha esse canário aqui, ó. Filhotinho. Isso é bem novinho, pessoal. Nem começou a troca de pena e já tá soltando o canto. Você pode ver ali quando o puleiro fica bem pra baixo, ele se posiciona. Olha como é que o canário fica posicionado bonito, ó. Né? Se você colocar muito perto lá, você estraga a postura do pásco. Né? Olha aí. Né? Maravilha, pessoal. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto